Já ouviu falar em papa portuguesa? Meu amigo, se não ouviu, você está perdendo. Eu vou aqui te ensinar uma receita deliciosa para você comer junto com toda a família. Porque é um prato muito bom, você precisa partilhar com aqueles que você ama. Puxa uma cadeira, senta aí. Eu sou Danilo Júnior e hoje a gente vai comer uma papa portuguesa deliciosa. Na verdade, a papa, a minha família chama de papa portuguesa, porque eu tenho ascendência portuguesa também, então a gente chama assim. Porque é um prato português, mas lá tem nomes diferentes. Eles podem chamar apenas pelo nome genérico de papas, ou então papas labersas, se bem que a papa labersa tem uma certa diferença, que ela não traz nem feijão e nem salgados. Ela é mais uma sopinha mesmo e uma sopinha vegetariana. Uma boa opção para os vegetarianos. Pode chamar papas nabiças do norte. Essa é realmente bem parecida com a papa que eu faço, a receita da minha família. A diferença é que ela tem um acréscimo de batatas também. Na minha não leva batata, leva só fubá. E aqui no Brasil tem uma papa lombeira também, que é bem parecida com a minha também. Só que não vai levar couve na biça. Bom, vamos à receita. Eu vou mostrar passo a passo como é que se faz essa papa tradicional da minha família, que é muito saborosa. Você, obviamente, pode fazer as suas adaptações. Você pode seguir outras opções, se você quiser. Mas eu vou te dar o geralzão aqui e do jeito que a gente come aqui em casa. Então pega um lápis ou uma caneta, um pedaço de papel, para anotar tudo o que você vai usar e como você vai fazer. Você não vai se arrepender. E para não continuar se arrependendo, se inscreve no canal, que você vai se arrepender muito se perder os próximos vídeos, que sempre trazem coisas muito interessantes para você experimentar aí na sua cozinha e entregar para a sua família. Tá bom? Vamos lá. Vamos agora para a cozinha, botar a mão na massa e trabalhar essa comidinha aí, que só de falar nela já me deu fome. Bom, a gente começa cortando aqui os salgados. Eu tenho aqui lombo e costela. E, claro, que eu estou cortando na véspera, né? Eles vão ficar aí de molho a noite inteira, para amanhã o prato ser feito. É bom o feijão branco ficar de molho também, de um dia para o outro, porque, assim, ele fica mais molinho, mais macio. Vai precisar cozinhar por menos tempo. Ele solta os gases dele também. Não vai precisar que a gente fique com gases também depois de comer. Bom, aqui eu vou descascar nabo. Eu vou fazer uma quantidade de um quilo de feijão. Então, quatro nabos é o bastante. A gente não vai usar os talos, obviamente. Vamos usar só aqui o nabo mesmo. A gente vai picar ele pequenininho. Não muito pequenininho, mas em cubinhos. E vai cozinhar ali junto com... Primeiro ele vai fritar junto com as carnes. Eu tenho a panela aí com as costelas, o lombo. A gente vai fritar elas no alho e cebolinha. E vamos depois botar o nabo, para depois a gente acrescentar os demais ingredientes. Bom, tudo já foi frito, né? Devidamente frito. Agora o feijão vai para dentro da panela, onde eu já tenho carnes e nabo. Depois que esse feijão for todo lá para dentro, a gente vai colocar água. Fechar, né? Uma panela de pressão. E a gente vai deixar aí por 20, 25 minutos, mais ou menos. Cozinhar na pressão. A gente vai considerar esse tempo. Depois é óbvio que a panela começar a pegar pressão. Quando ela começar a apitar, a gente marca aí 20, 25 minutinhos. E vai estar cozido o feijão. Mas, não vai ter acabado ainda a nossa receita. Porque agora, gente, em paralelo, vai estar fritando outras carnes. Que vão ajudar a dar sabor a esse prato maravilhoso. As demais carnes que a gente vai usar estão aqui. É um bom pedaço de bacon, né? Tocinho. Além do tolcinho, a gente tem... Aqui do lado, a gente tem um paio. E, além do tolcinho e do paio, aqui eu estou usando a linguiça portuguesa. Essa daqui, curvadinha. Mas, pode usar a calabresa também. Pode usar uma linguiça que você prefira. Quantidade é uma coisa que vai meio... Aquilo de acordo com o seu gosto pessoal. Aí, as linguiças... O paio, o bacon, está todo mundo fritando aí. Para ficarem bem... Bem fritinhos, bem saborosos. E, depois, a gente incorpora esse sabor com um pouquinho menos de gordura, né? Porque, afinal de contas, a maior parte da gordura vai ficar nessa panela em separado. Então, a papa fica um pouquinho menos gorda, mas fica, ainda assim, muito saborosa. E vai ganhar o sabor aí desses embutidos e desse bacon aí. Que a gente despeja em cima do feijão aqui. É claro que a gente vai dar uma mexidinha para misturar bem, incorporar bem esses sabores todos aqui no nosso prato. Que, por enquanto, está com muita cara de feijão, né? Um feijão com bastante salgados. Muito bem temperado. Mas, esse prato são as papas, não é feijão. Então, falta alguma coisa. Falta couve na biça, que é essa daqui. Ela é mais difícil de achar do que a couve comum, né? Então, se você não encontrar, usa couve manteiga mesmo, não tem problema. E coloca ela, pode colocar cortada grosseiramente mesmo, dentro da panela. E aí, mexe tudo. E é isso. Falta só mais um último ingrediente. Que é esse, sim, que vai dar consistência de papa ao nosso prato. Tá aqui, é o fubá. Para a quantidade que eu fiz, umas duas xícaras de fubá, que eu vou usar aqui, vou jogar nessa panela e ir misturando com água, água robotando aos poucos, para evitar que ele empelote, né? Que ele possa criar qualquer tipo de grume. E aí, depois, se estiver bem dissolvidinho, vai para dentro da panela. Lembrando que esse fubá não está cozido ainda. Eu dissolvi ele em água em temperatura natural. Ele, a gente vai deixar agora uns cinco minutinhos aqui dentro dessa panela. Para ele ferver, para ele começar a ir cozinhando. E quando ele estiver pronto, estiver totalmente cozido, tem uma dica para vocês saberem quando isso vai acontecer. E aí, o prato vai estar pronto. Ó, a dica está aqui, ó. Fincou a colher de pau no meio da panela. Ficou de pé, está pronto. O fubá está cozido. Ganhou a consistência que tinha que ganhar. Não tem mais cara de feijão, tem cara de papa portuguesa. Agora é hora de servir no prato e se saborear. Olha lá a costela. A carne soltou todinha da costela, viu? É, porque fica cozinhando um bom tempo também. Então, fica tudo muito macio. A carne muito macia. E olha, experimente fazer em casa. Tenho certeza que você vai adorar. É um prato muito saboroso. Se ainda não é inscrito no canal, faça-o que me ajuda bastante. Ok? Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.